Bom dia! Ela tá dando sorriso, mãe? Ela tá dando sorriso? Eu não vi! Oh, meu Deus do céu! Meu Deus! Tem dois quinhentos agora. Sabia que eu acordo e eu agradeço a Deus por ele ter me dado você e ela? Quando eu aquecer, você vai fazer café da manhã. Pra ela também? Sim. Oh, meu Deus! Olha lá, ela rindo, filho! Desliga aqui a maquininha do barulhinho. Eu sei. Desliga. Muito bem! Ela tá te dando bom dia! Aguenta não com esses dois. Aí eu vim aqui fazer o café da manhã. Coloquei aqui tapioca, dois ovos, mais ou menos duas colheres de tapioca, queijo e parmesão. Misturar tudo, que uma delícia. Fica parecendo um pãozinho de queijo. O que é uma pessoa de cabelo cortado, não é mesmo? Parece que hoje eu acordei mais leve. Que loucura isso, né? Mas eu acho que às vezes a gente precisa mudar. Precisa, sei lá, pintar o cabelo de uma cor diferente, cortar. Eu não tava me sentindo bem com aquele cabelo. Mas eu tô me sentindo leve hoje. Ai! Gente, o Miguel acorda sem fome nenhuma. E aí eu tento colocar fruta, colocar bolacha, pra ver se ele come alguma coisa. Porque senão ele acaba nem comendo e já vai pro almoço. E a água tá até ali. Eu gosto de comer antes do almoço disso. É, aí fica ali. Ficou. Secou o desenho de ontem? Deixa eu me mentirar. Eu vou levar o pão pra minha escola e o nome. E o nome do Miguel. Você quer levar na escola? Uhum. Semana que vem a gente vai conhecer uma escola pro Miguel. É aqui? É aqui pertinho de casa. Mas é aqui? Pertinho. É hoje? Não, semana que vem. Mas é... Falta cinco dias. Cinco? É. A gente vai conhecer uma escola. Oi. Ok. Você também quer ir pra escola? Sim. Você também quer ir pra escola com o irmão? Quer? Dona aula de café da manhã, você? É, depois do café da manhã. Acorda, toma café da manhã. E se troca. E a mamãe leva você na escola. Gente, troquei a Agatha. Na verdade, só que eu troquei o bode. Coloquei um bodezinho branco. Pra gente poder fazer a foto do primeiro mês. Que eu não fiz. O do Miguel fazia fotos todos os meses. Eu tenho... Nossa, vocês não tem noção. Depois eu vou entrar pra mostrar pra vocês. Meu Deus. Vou esmagar essa menina. Eu vou te esmagar. Ai, que coisa linda. Ai, eu vou aproveitar que ela tá sorrindo bastante agora de um meia. Eu vou te esmagar. To keep each other warm while we stand. And watch a choir performing all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. E aí, amor? Tá cabendo os dois no colo? E aí, dois? Que linda! Não dá cabe. Olha isso. Não dá cabe. Um em cada pé, né? E o terceiro? Não. Não, o terceiro coloca na cabeça. É uma caveira. E você é uma caveira? Gente, essa mão do Halloween faz dois anos que tá aqui. É, faz sucesso ainda. Faz sucesso o quê, amor? Faz sucesso, Miguel vai ficar muito bem. Que a gente comprou na Dollar Tree e ele brinca com ela até hoje. Não, não é só meu irmão. Ah, não? Não, irmão. Hum, hum, é de quem? Eu posso ir um pão pra você e um pão pra mim. O Miguel tá comendo fruta. Eu queria dela, quietinha. O pai tá dando um café com leite pra mim? Ah, tá. O cara tem um café. O Miguel também tá tomando café, né, Miguel? E aí, mãe? Tá tomando café? Tem uma foto do seu pai com uma xícara de café com seu irmão, assim. É, então. E agora o seu irmão tá grandão e você pititica. E o papai tentando tomar café. O papai não. Ainda não consegue esmagar ela, Miguel. Não consegue esmagar já. Gente, olha só. Um milagre está acontecendo. O Marshmallow decidiu entrar. Olha a cara dele. Faz carinho nele, Miguel. Aproveita. Aproveita, Miguel. Aproveita. Gostei do que eu dou uma bacinha. Cabelinho aqui. Uma cabecinha aqui. Olha só como ele fica. É raro o Marshmallow deixar o Miguel pegar ele assim. Amor, olha aqui o Marshmallow deixando o Miguel pegar ele. Ele entra e fica cheirando tudo. Ele tá deixando? Tá deixando, amor. Tá. Eu achei que ele mordeu. Você achou que ele ia te morder? Cuidado, tá? Olha aí. Cuidado, ó. Revoltado, Miguel. Eu já queria sair. Eu tava lembrando quando foi que ele começou a ficar revoltado desse jeito. E eu acho que foi depois do terceiro, quarto mês. E aí quando ele começou a crescer muito, ele começou a se revoltar. E a gente sempre teve gato. Sempre, assim. A vida toda. Desde quando eu nasci, eu acho que minha mãe tinha gato. E eu nunca tive um gato desse jeito. Não sei. Talvez tenha a ver dele não ser castrado, né? Porque o Nino não era castrado. O Nino não fazia essas coisas. Sempre deixou fazer carinho. Mesmo não sendo castrado. Olha, já se levantou todo ali. Se arrepiou. Teve uma de vocês que comentaram. E um dos meus vídeos, acho que faz um tempinho já. Que pode ser pela raça dele. Que a raça dele é uma raça diferente. Acredita, amor? Que um gato de rua? Não sei. Mas a gente quer muito castrar ele. Só que o negócio que castra lá. O negócio veterinário que castra. Não tá castrando por causa do vírus da pandemia. Desde março que a gente tá tentando castrar ele. Desde que eu descobri que tava grávida. Na verdade a gente tá tentando castrar ele. Só tá emergência. Por causa do Cuca Mundo. Então agora a gente tá esperando. Tem que ver o que vai acontecer. Tô fazendo aqui um arroz agora. Coloquei fazer bastante pra eu poder deixar pra semana. Sinto muita saudade de fazer carinho nele. De ver o Miguel brincando com ele. Às vezes o Miguel tenta brincar, mas ele, tipo... Viagra tá até aqui, ó. Eu tenho. Tem água? Eu não diria o dia também. É, vem aqui em cima e o Viagra bate. O Osmar pegou pra fazer carinho nele. O que ele tá fazendo pra você? Bom dia, gente bonita. Bom dia, gente bonita. Eu estou aqui, gente bonita. Eu estou aqui, gente bonita. Adivinando desse meu pai. Que é uma ideia de higiene hoje. Eu acordei. Eu não estou dormindo com o Miguel ainda. Passou na minha cabeça. Como fazer um pão com manteiga crocante? Air Fryer? Já testei. Já deu certo, gente. Delícia. Delícia, Agatha. Delícia. Papai, eu quero um pedaço. Não pode, né? Eu quero um pedaço. E aí, eu aprendi a fazer uma coisa muito boa. Aprendi. Hoje de manhã eu fiquei pensando, o que comer? O que comer? E eu pensei uma coisa que poderia ficar muito bom. Por que não colocar o pão com manteiga dentro da Air Fryer? E ficou muito bom. Eu comi e ficou muito bom. Agora eu vou fazer o meu pão. Arfrariano. Arfrariano. Vai ser chamado de pão arfrariano. Esse é o pão arfrariano. Vai falar. Vocês estão com água na boca, né? Vocês estão tudo com água na boca de querer comer o meu pão arfrariano. O que você achou, meu amor? Seu pão arfrariano. Ó, ó o barulhinho. Esse barulhinho vai deixar todo mundo com água na boca. Querendo comer pão arfrariano. Gente, fiz aqui uma atividade pro Miguel. Esse daí é o Square. Square. Pra ele ficar aqui do meu lado. Enquanto eu boto essa louça pra lavar. Daí, ó. Não. Coloquei aqui. É assim? Essa aqui no acho que já até venceu. Já venceu. Em junho. E aí eu vi ali no armário. Ia jogar fora e pensei. Por que não fazer atividade com o Miguel? Essa daqui, ó. Peguei uma bandejinha. Coloquei aqui. É assim? Eu fiz um square. O square é um quadrado. Todas as partes são iguais. É assim? Aí aqui são cartas, olha. Com números, formas. Aí aqui tem as letras. Aí ele vai colocando ali e vai fazendo. Ó. Assim? Uhum. E esse é que número? Seis! Seis. E aí trabalha a coordenação? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Zê? E o Zeque? Verdade. Ele assistiu um menino que o nome dele é Zeque. Aí ele viu o Zê e lembrou. Cinco? Cinco. O que que... Como que tem aqui? Cinco. É, o zero é nada, né? Sim. Eu não sei o que tá acontecendo aqui com a câmera. Eu vou ter que ir lá ver. Agora três. Seis eu sei também. Cinco. Tá dormindo. Cinco. É balançar. Cinco balanços. Uhum. Vou deixar ela aqui. Vou começar a organizar essa cozinha enquanto ele tá aqui do meu lado. Um, dois, três times. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto